Música Boas pessoal, tudo bem? Todo país tem o seu Star Wars que merece Mas no caso do filme de hoje Todo país tem o seu plano 9 do espaço sideral que merece Gente, hoje falaremos de um filme brasileiro Talvez o mais trash de toda a história do cinema brasileiro Chamado Os Trapalhões na Guerra dos Planetas De 1978 Gente, o que falar deste filme? Sei lá, vamos começar pela sinopse A história do filme é a seguinte Quatro malandros sendo perseguidos por uns bandidos Acabam sendo abduzidos por uma nave espacial E esta nave os escolhe para que estes venham a lutar em uma guerra em outro planeta Então imaginem só gente Olha só que insanidade Imaginar um filme dos Trapalhões Com aquela coisa toda de Guerra nas Estrelas Já é iniciando por si só Assistir então é uma experiência Olha, eu confesso Quando eu era moleque eu assisti várias vezes esse filme Tanto que o filme é tão trash Mas tão trash que é ótimo Tentem imaginar o seguinte Um filme no formato do programa dos Trapalhões E como que é isso? É um filme gravado em videotape Aquela típica filmagem da televisão Com aqueles efeitos sonoros Típicos Dos Trapalhões Efeitos de sintetizador Vocês vão ver no filme Com speed motion Ou seja, câmera acelerada E um detalhe curioso É a fala do Chewbacca e do Príncipe O Chewbacca que eu não lembro o nome dele no filme Mas a fala entre os dois Quando os dois se pegam a conversar Nada mais é Que a fala dos atores Ao contrário Ou seja, tem uma fala Que eles estão conversando Que eles estão falando entre eles E eles chegam assim E aí, hoje sai a bufufa? Ah, acho que sai Pô, ou seja, não tinha nenhum roteiro Fala qualquer coisa aí Que a gente depois vai pôr ao contrário E vamos ver no que vai dar Este Que talvez seja o filme de maior projeção Dos Trapalhões lá fora Porque é conhecido Pelos americanos, europeus E outras pessoas mais Pelo nome de Brazilian Star Wars Tem um Star Wars turco Diga-se de passagem Que consegue ser menos trash que esse O filme dos Trapalhões consegue ser mais trash Do que o filme turco O filme turco também é uma tosqueira Aguardem logo, logo farei Uma resenha sobre ele Mas esse filme dos Trapalhões Consegue ser o pior Ou seja, você aí na sua casa Consegue fazer um filme melhor que aquele Pois ele abusa Do Cromaquê Cromaquê, muito vlogueiro usa isso Deixa aqui um fundo Colorido Sei lá, põe aqui A cara de alguém Ou coloca foto de um lugar Esse filme usa e abusa do Cromaquê Caso você tenha gostado Dessa picaretagem do Cinema Trash Os links estão aqui Na descrição do vídeo Inclusive o filme O link do filme aqui no Youtube Se você quiser assistir agora Esteja à vontade Se você quiser comprar Esse DVD Compre também Ok, gente Então tá bom, gente Para os que gostaram do filme Boa sessão de cinema Nos vemos no próximo vídeo Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau